Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje tem uma convidada especial, a Rafaela. Oi gente! A Rafa é do Estúdio Alinhar, ela é fisioterapeuta aqui e hoje ela vai explicar pra vocês sobre a auriculoterapia. Já ouviu falar? Ela vai explicar tudinho e a gente vai mostrar como que é feito. Rafa, então explica pra nós o que é a auriculoterapia e pra quem ela é recomendada. Tá. Então a auriculoterapia, ela vem do ramo da acupuntura, ela é uma técnica chinesa milenar e ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, desde bebês, adolescente e pra idosos. Nós utilizamos ela tanto pra prevenção, como tratamento de diversas patologias e também pra diagnóstico. Então ela vai servir pra essas três ocasiões. E ouviu falar, não sei se é verdade, que pra quem tá tentando engravidar, ela pode ajudar. Isso, isso. Ela é muito importante nesse processo, né, pras pessoas que estão tentando engravidar, que querem ser mamães, porque a auriculoterapia, ela vai fortalecer o sistema reprodutor e ela também vai ajudar bastante naquela questão da ansiedade, porque nessa fase as mamães, as futuras mamães estão muito ansiosas, né, com essa espera. Então ela ajuda bastante nesses sintomas do estresse, da ansiedade, que eles podem atrapalhar bastante nessa tentativa da gestação. Então, Rafa, explica pra gente como que é feito. Nós utilizamos a semente de mostarda. Nós vamos, primeiramente, realizar uma avaliação. Nós vamos avaliar o pavilhão auricular, a orelha dessa paciente. E através dessa avaliação, nós vamos colocar a sementinha nos pontos que nós iremos utilizar pra fazer o tratamento, né, ou até mesmo a prevenção. Legal. E a pessoa pode fazer mais de uma vez? Pode. Pode e deve. Então, assim, é indicado, pelo menos, que nós consigamos fazer um mês de tratamento pra realmente avaliar essa melhora, independente do que a gente vai estar tratando ali. E seria, assim, uma vez na semana? Aí, no caso, a frequência tem que ser uma vez por semana. Pode ser, ela pode manter essa sementinha na orelha de 5 a 7 dias. Então, mesmo que essa paciente não volte pra realizar a ultracissão por algum motivo, aí depois ela tem que fazer a retirada em casa. E se ela voltar, aí a gente vai trocar de orelha. Então, não é realizado sempre do mesmo lado. Uma semana em uma orelha e na outra semana a gente vai trocar e realizar na outra. Legal. Interessante. Então, agora eu chamo só pra vocês na prática como funciona. Aí eu pego essa canetinha e eu vou avaliar no ponto primeiro. Eu sei que você tá tentando engravidar, você tem tensão muscular. O que mais? Eu preciso saber o quê? Quais são suas queixas? Não sei. Ansiedade? Acho que sim. Dor de cabeça? Dor de cabeça. Problema intestinal? Aham. O que é isso que tem? O que é o crespo? A vida é mais que pica. Dor. Dor de cabeça. Dor. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Como vocês podem observar, nós colocamos as sementinhas, uma em cada ponto. Então, isso vai depender de cada relato do paciente. No caso, a Nay comentou que tava bastante tensa, né? Comentou também a questão da tentativa de engravidar. Então, eu coloquei nesses pontos específicos. Cada paciente vai trazer uma queixa e aí onde você consegue, através dessa avaliação, saber os pontos que você vai conseguir ajudar. E outra dúvida, quais são os cuidados pós? Olha, o principal cuidado é na hora do banho. Tomar cuidado pra não esfregar a região. Porque elas fixam bem, mas elas podem cair na hora de secar a orelha também. Então, manter esse cuidado mesmo durante o banho, durante o dia, pra não coçar a orelha, né? Sempre ter esse cuidado. E água quente tem nenhum problema? Não, não tem problema. Só não mexer. Isso, aham. E tem que estimular como que funciona? Isso, é muito importante a participação do paciente, gente. Muito mesmo. Por quê? Eu coloquei a sementinha, mas ela precisa ser estimulada. Então, pelo menos durante três vezes ao dia, é importante realizar uma portãozinha, sabe? Coisinha simples ali na região que a sementinha foi aplicada. Bom, gente, então se você tem alguma dúvida, agenda uma avaliação. Vou deixar o Instagram aqui do estúdio pra vocês mandarem uma mensagem. Vem fazer uma avaliação, ela vai perguntar, né? As suas queixas e aí vai conseguir tratar de acordo com as suas queixas. E é isso, né? Obrigada por escrever. Eu te agradeço. E até o próximo vídeo. Tchau.